E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Existe uma palavra que às vezes causa uma confusão com as pessoas que não são nativas da língua portuguesa. Essa palavra é jeito, certo? Quando alguém fala, por exemplo, a seguinte frase Outro exemplo Eu gosto do jeito que ela cozinha Eu amo o jeito que meu esposo me abraça Esse o jeito, né? Que tá presente aí nessas todas frases Seja do jeito, o jeito, vai depender da regência do verbo Esse o jeito é como se no inglês fosse o the way Entendem? É a ideia, é a maneira, é a forma Então, inclusive, você pode substituir no português essas mesmas sentenças Todas as palavras jeito, por forma, por maneira Exemplo Eu adoro a maneira que ela se veste Eu adoro a forma que ela se veste Eu adoro o jeito que ela se veste Tudo a mesma coisa, todo o mesmo sentido Outro exemplo Voltando, né? Pra esses Eu amo o jeito que meu marido me abraça Eu amo a maneira que meu marido me abraça Eu amo a forma que meu marido me abraça Entendem? Então, jeito, maneira, forma São palavras aí pra você aplicar no seu dia a dia Em algumas sentenças Então, me respondem Me dê uma situação Com uma dessas expressões Jeito, maneira, forma Afinal, elas têm o mesmo sentido Aplicando aí pra três sentenças aí do seu dia a dia Coloca aqui nos comentários pra mim Combinado? Até a próxima aula Tchau Tchau